Oi, eu sou o Goku, com o mundo do Pequim... Você já assistiu Doug? Doug, quem não se lembra do narigudo de camisa verde? Não sei se vocês sabem, mas Doug foi baseado num livro... Livro chamado Doug Got New Pairs of Shoes... Que nunca foi publicado. Esse livro foi escrito pelo próprio criador do desenho, o Sr. Jim Jinks, que deu o nome de Doug em homenagem ao seu afilhado. É mesmo, é? Doug foi um desenho que marcou muita gente, porque tipo, as pessoas se identificavam com o personagem. Porque afinal de contas, qual criança não sofreu bullying? Escuta aqui, Fanny! Parece que eu vou ter que te dar uma surra, não é? Ou foi apaixonado por alguém na escola? Doug! Ei! Doug era um menino de 11 anos que morava na cidade de Bluffington. Cuidado, Bluffington! A família Fanny chegou! Na verdade, ele se mudou pra Bluffington no primeiro episódio. Meu pai falou as duas palavras mais temidas em todo o mundo. Vamos mudar. E é nesse episódio que você conhece todos os fãs. Seu pai Phyllis... Sabe, os jovens de hoje tem muito mais vantagens do que nós tínhamos. Sua mãe Teda... Posto que a família Fanny está com fome. Sua irmã Judy... Calcinha cor-de-rosa! E claro, seu fiel cachorro Costelinha. Costelinha que era o único cachorro conhecido que tinha uma casinha em forma de iglu. As pessoas não fazem ideia da tralha que um cachorro é capaz de acumular. Sabia jogar xadrez e até dançava. Aliás, imagina o número de pessoas que colocaram o nome do seu cachorro de Costelinha só por causa do desenho. . Bem, já que estamos falando dos personagens, você se lembra do Sr. Jink? O Sr. Jink é simpático, mas eu acho que ele é meio maluco. Que era esquisito pra cacete. É, ele era rosto. . O Sr. Jink era muito rico. Então ele ficava gastando seu dinheiro com um monte de besteira. Que, claro, custava muito caro. Super tênis aeróbico, sua porco! Esse protetor é garantido e muito caro! É o detector de mentiras da indústria verdade automática, Doug! Eu estava louco pra testar o meu novo e caríssimo sistema de segurança. Meu novo e caríssimo condensador de áudio sincronizado digital. E do Skeeter, você lembra? Eu sou o Skeeter. É apelido de mosquito. Que era o melhor amigo do Doug. Inclusive foi o Skeeter que mostrou pro Doug como pedir um hambúrguer no Rocker Burger. O garoto novo quer três vacas. Uma sem pino, uma sem choro, um molhado, quatro tubos, quatro barreiras. Quer mais alguma coisa? Também senão ele é dançar. Primeiro você mexe os braços como se estivesse com uma coceira. Depois dobra as pernas como se estivesse num terremoto. E até apresentou a banda do Momento Preto, que eram os Beats. Ei! São! São! Os! 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 E fazendo umas brincadeiras só pra te sacanear. Encare a verdade, Fanny. Você não sabe dançar. E todo mundo vai rir de você. Eu já posso até ouvir. Doug não sabe dançar. É, bullying. O Roger era o oposto do Doug. Quando o Doug era bonzinho, tinha um cachorrinho com costelinha, o Roger era um filho da puta e tinha uma gata chamada Fedida. Como pode dizer não para uma carinha como essa? Além de tudo, não sei se vocês se lembram, mas o Roger era apaixonado pela Judy. Roger Klotz estava apaixonado pela minha irmã Judy. E é claro, não dá pra esquecer da musa do desenho. Patty Maionese. O Doug era apaixonado por ela. Patty Maionese. Tava na cara que ela também era. Como você é tão doce. Mas infelizmente eles nunca tiveram coragem de assumir um pro outro. E não adianta julgar o Doug não, porque eu sei que você também era agamadinho em alguém na sua escola. E nunca teve coragem de falar. Bundão. Tá com medinho. O Doug era tão apaixonado pela Patty que compôs uma canção pra ela. Patty é o picles da minha salada. Patty é o açúcar do meu chá. Você é o molho do meu cachorro quente. Patty você é minha maionese. Patty você é minha maionese. Trabalhei nisso durante horas. Era a minha canção secreta. Ninguém a ouviria. Só eu. Os principais personagens eram esses. Só que tinha mais uma renca de outros. Muito bem então. Se é isso que vocês querem, é isso que terão. Surpresa! Agora parece um cão de verdade. É, parece um robô. Questão encerrada, questão encerrada. Ah, é demais. Eu não sou meu pai e ele não está em casa. Ele está fazendo experiências secretas muito importantes. Roger, volte! É só uma fase, não é? Sai dessa, cara! Pronto, ele perdeu a fala, querido. Vamos embora antes que ele se recupere. Com licença, meu jovem. Não pude deixar de notar que você está olhando para mim, o prefeito. Doug, estou reunindo amigos como moscas nas costas do cavalo, não é? Peraí. Não vestimos mais aquelas calças engraçadas dos nossos antepassados. Tô reconhecendo sua voz. Oi, eu sou o Goku. Muitos episódios do Doug começavam com ele escrevendo no seu diário. Que era onde ele colocava todos os seus pensamentos. Querido diário, sou eu, Doug. Eu nunca achei que tirar fotografia fosse muito problemático. Até que eu tive que tirar uma para o dia da troca de fotos. Falando nisso, o Doug tinha uma imaginação muito fértil, né? Não! Não! Tocorro! Por exemplo, na cabeça dele, ele era super-herói, espião, investigador, aventureiro, travesti. Sim, o homem codorna. Um estranho visitante do planeta Bob. Ele voa, ele pensa, ele usa cuecas por cima das calças. Homem codorna. Metade homem, metade codorna. O camaleão, mestre dos disfarces, temido por criminosos em toda parte. Race Canyon. Race Canyon. Um homem entre todos os homens. Cujos nervos de aço e ferro que trarão problemas no aeroporto. Graças a... Doug Funny. A gente secreto. Por mais que o Doug seja antigo, tem alguns episódios que eu nunca vou esquecer. Doug. Sou eu. Doug é o garoto do hambúrguer. Versão brasileira Alan. Tipo quando o Doug se veste de garoto hambúrguer. Dougoo. O do Roger tentando capturar o sapossauro. Mas o que que é isso? É um sapossauro. Uau, achei que não existissem. Querem isso de perto de mim. O episódio que o Doug quer comprar um tênis novo. Não fomos bons pra você? Bem, sim, eu acho que sim. Você acredita nisso? Ele nos trocou por um tênis da moda esquerdinha. Quando ele se dá conta que é narigudo? Oi, narigão. Foi quando eu me dei conta pela primeira vez. Eu tenho nariz grande. Tem também o episódio da super espinha do Doug. Surpresa! Está na hora da espinha, amigão. Espero não estar atrasada para o baile. Batendo numa lata. Naquela tarde Skitter e eu demos o primeiro passo na estrada para o estrelato do rock. Escrevemos e gravamos a nossa primeira música. Batendo numa lata. Tocando pelas ruas. Dedilhando o meu banjo. Uma voz me chama, me chama. Uma voz me chama. Talvez vocês nunca tenham percebido, mas o Doug teve duas fases. A primeira fase foi quando o Doug era produzido pela Nickelodeon. A segunda fase foi quando a Disney comprou os direitos do desenho. Aqui no Brasil essa fase foi exibida pela Disney Channel e pelo SBT. Atrapa da Antena Óticawise. Ita merece amigão. Música Mas não foi só a abertura que mudou não Os personagens ficaram mais velhos Vendo assim um novo visual Além disso, nessa nova fase Doug ganhou uma irmãzinha Rotorita Cleópatra Os fãs do desenho não curtiram muito essa nova versão Isso fez com que o desenho deixasse de ser produzido Em 1999 Eu particularmente gostava das duas versões Mas quem liga pro que eu acho né Cala a boca Uma coisa legal da Disney é que eles fizeram um filme do desenho Roda a costelinha Roda a costelinha E apesar de ter trocado alguns dos dubladores O filme ficou muito bom E por falar em dubladores, cara, escuta isso Olha, senhoria, o senhor me desculpa a curiosidade Mas o senhor e a dona Virginia estão mesmo planejando ter um outro filho? Sim, o ator Sérgio Rufino era o dublador do Doug Pare de brincar com o Celinha Eu tô falando sério Mas é... Pelos métodos assim... Tradicionais? Até hoje eu não consigo entender por que Doug não teve um live action Ah, talvez porque a maioria dos desenhos que viraram o filme ficaram uma bosta Não é Dragon Ball Cara, mas você consegue imaginar como seria um live action do Doug? Não Esses caras aqui conseguiram Não, 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 não O que você está fazendo? Do the mayonnaise for me Whoa Tchau, tchau. Como eu disse no começo do vídeo, Doug fez o sucesso que fez porque muitas crianças passaram pelo que ele passou. E por isso elas acabaram querendo um carinho especial pelo personagem. Eu vou sempre lembrar das minhas tardes assistindo Doug, porque Doug era um desenho muito bom. É isso aí pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo. E se você gostou, clique em gostei aqui embaixo e também clique em favoritei aqui embaixo, porque isso ajuda pra caralho na divulgação do nosso vídeo. Clique também em se inscrever. E para de escutar a gente falar e clica logo no sistema, favorite e tudo e a gente vai te amar. Valeu. Lembrando que a gente também tem a nossa fanpage, hein? Não esquece de curtir, tem muita gente que não tá curtindo. Facebook.com.br canal Nostalgia vai lá e clique em curtir. Lembrando também que temos Twitter. Então me siga lá, arroba Fê Castanhari. E também siga o Fábio. Arroba Fábio André Aléa Pereira. Nos siga lá que iremos conversar com você, iremos responder suas perguntas, iremos encher sua timeline de merda. Muita porcaria na timeline. E lembrando que Fê é de Felipe. E não de Fernando. Só pra esclarecer, tá? E que Fábio é de Fábio mesmo. E o tema dessa semana foi sugerido por você, 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 você. Muito obrigado por sugerir temas. Eu amo vocês. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos, Gary. Transcrição e Legendas por Quintal